Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Processo de troca de traços de violões, guitarras ou baixos. Extremamente importante você conferir o raio que é a escala do instrumento e fazer a retífica da escala antes de entrastar. Então com um gabarito simples como esse, você confere qual é o gabarito, qual é o raio da escala, você vai então retificar essa escala e os traços também precisam estar no mesmo raio. Então você vai curvar os traços de uma forma que eles assentem perfeitamente aqui na escala. Existem duas formas aqui na verdade, traços em níquel você pode deixar um pouquinho mais fechado. Por exemplo, aqui bateu o raio 14, posso fazer como se fosse um raio 13, um pouquinho mais fechado, ele funciona bem. Nos traços em inox eu não aconselho a fazer isso, aí nesse caso eu já aconselharia você a colocar o traste no mesmo raio da escala, aí ele vai sentar certinho. Tanto isso usando o martelo ou então utilizando a prensa, o frete press. Aí o traço também do traço fica bem legal. Escala retificada, traço no raio correto, o assentamento fica perfeito, você evita ter que tirar muito material na retífica depois.